Turma, ainda está rolando o evento no Roblox, está dando ainda alguns itens grátis. Eu vim mostrar para vocês, galerinha, o que você precisa fazer é entrar no seu aplicativo, na aba de eventos. Clicar naquele evento que eu mostrei ali para vocês. Assim que você clicar, galerinha, você vai chegar nessa telinha aqui. Vai estar entrando nesse jogo, galerinha. Eu vou dar uma acelerada para tentar mostrar o máximo para vocês de imagens com menos tempo possível. Vai ter uma seta, galerinha, para te dirigir até uma caveirinha que você precisa conversar. E assim, galerinha, esse jogo, para mim, eu não consegui deitar a tela do celular. Foi bem difícil controlar a câmera e fazer o bonequinho andar e manter uma visão legal. Mas a gente se adapta, mas eu não consegui. Depois comenta se você conseguiu botar a tela deitada. Então eu vim aqui, segui a seta, conversei com a caveirinha. Até eu entrei aqui nesse restaurante para dar uma olhadinha aqui, para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha nada. Se você tem algum ser sábio de algum segredo aqui dessa cozinha, você me avisa, que eu não sei. E aí eu fui ali até o meinho do hub, onde o pessoal que vai espalmando ali, fica meio juntinho. Até eu achar a caveirinha principal, onde eu preciso conversar, galerinha, com ela. Porque ela vai me teletransportar para dentro de um labirinto, de um milharal. E eu preciso encontrar o centro desse labirinto e conversar com uma caveirinha igualzinha a essa. E é essa caveirinha que vai estar me doando os itens. São alguns itens, galerinha. O evento já está acabando. Está desde o dia 1º de novembro. Mas ainda dá tempo de você conseguir pegar alguns itens. Não sei se todos, mas alguns sim. Eu consegui pegar o bonézinho. Mas ainda tem mais três, que é um chapéu, um fone de ouvido e uma capa. Eu não sei se eu vou conseguir. Está conseguindo os dois. Mas funciona assim. Você só consegue pegar um item por dia. Você entra, vai até o meio desse labirinto e consegue pegar o seu item. E aí volta no outro dia para conseguir. Labirinto, ele muda de posição. Então não tem como ficar assim tão facinho. Amanhã ele vai ser um outro labirinto. E assim, gente. Tem até um mapinha que eu consegui pegar para vocês. Mas eu não consegui, gente. Segui o mapa do jeitinho que estava ali, que eu estava vendo. Eu fui mesmo, gente. Seguindo meus instintos. Eu olhava um pouco o local. Olhava para o céu. Para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse me situar. De vez em quando, galerinha, aparece. Esse mapa. Essa visão do mapa de cima. Essas plaquinhas vermelhas são checkpoints. Por que checkpoints? Porque, galerinha, no meio desse milharal. Tem algumas criaturas que podem sim nos matar. E se essas criaturas nos matar. A gente volta no checkpoint. É onde a gente pegou. Então sempre que você vê uma frutinha. Ou um checkpoint. Você pega. A pimenta deixa você rápido. Tem algumas que você ganha mais tempo. E depois você pode até botar uma roupinha. Igual o pessoal está colocando aí. É fantasia. Mas, no caso aqui, eu não peguei a fantasia. Eu fui só mesmo com o meu avatar do jogo. E, galerinha. Você fica andando aqui meio perdido. Assim, não é fácil. Porque é muito parecido. Tem alguns de lugar que você chega. Come a frutinha. E você ganha um jump. E aí você consegue dar uma olhada no mapa. Para ver se você já está pertinho do centro. Então, assim. O que eu posso falar para você. É que tem que ter paciência. Prestar bem atenção nos locais. Não é difícil. Porque você não tem que fazer nada. Você só tem que mesmo procurar o caminho. Não tem, assim. Um hobby. Uma missão impossível para você fazer, não. É até fácil. Vamos dizer assim. Mas, você precisa ter um pouquinho de atenção. E os itens são bem legais, gente. O boné é bem bonito. Ele é um boné meio curto. Não é aqueles bonés. Tipo, que vai lá quase na cabeça toda. E eu estou querendo muito fone. O fone é bem bonito. O fone de ouvido. E é isso, galerinha. Se você quiser usar o vídeo para poder fazer essa primeira missão. O vídeo vai estar aí. Eu fiz questão de botar na íntegra. Isso aí foi literalmente tudo que eu fiz. Eu não cortei nada. E vocês podem estar usando. Se ajudar. Eu fico feliz. Eu quebrei bastante a cara. Toda hora eu bati aí em algum lugar que eu já tinha ido. Porque às vezes são muito parecidos os lugares. A dica é olha para o céu. Eu sempre olhava para cima. E sempre tinha um desenho. Tinha uma nuvem. Tinha uma montanhinha. Alguma coisa que me ajudasse a me situar. E depois que você chegar ali no meio. Acabou. É só falar com a caveirinha. Você já pode sair do jogo. Eu vou deixar o mapinha. Que eu tenho. Que eu consegui desse jogo. Para vocês aqui no final do vídeo. Se ajudar. Eu fico feliz. Beleza galerinha? E hoje mesmo gente. Eu coloquei ó. Aqui já está chegando no meio ó. A gente encontra a caveirinha. E acabou. Então é isso. Eu quero desejar uma boa sorte a vocês. Um super beijo. E até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.